Ilona, eu estive em São Paulo ouvindo muitos grupos ligados a esse movimento que busca renovação. E senti que eles querem realmente eleger uma bancada, talvez até de 30 pessoas. Mas eu ainda não entendo muito claramente como isso pode acontecer de uma forma exitosa se não mudarem as regras do jogo. Nós vimos muita gente nova entrar no parlamento e em pouquíssimo tempo começar a falar a linguagem antiga. Como é que você vê essa questão? Bom, para nós no Movimento Agora, o principal motivo da nossa formação foi aproximar a sociedade da política. Bom, se a gente quer mudar de fora e de dentro, no sentido a gente tem que estar sabendo quais são as regras, brigando por renovação, mas também cobrando o lado de fora. Então esse foi o primeiro motivo. O segundo era oferecer cargos técnicos, Gabeira. A gente pensou em formar aí um time de pessoas jovens da nova geração com ideias frescas, novas, mas com conhecimento de ponta para fazer a transformação desse projeto de Brasil que a gente não tem hoje. Então criar essa visão, esse projeto. No andar da carruagem a gente viu que tinha que entrar também, tinha que na nossa linguagem mais jovem hackear o sistema, porque de fora só a gente não ia conseguir interferir justamente nas regras do jogo. Acho que a beleza desses movimentos é que mesmo que a gente esteja aí hoje com uma agenda de eleger pessoas, do lado de fora, a principal agenda nossa é mobilizar a sociedade, para que esse movimento seja da sociedade para a política. Então é uma ocupação da política pela sociedade. No nosso caso, a gente tem um plano aí para 2018, mas para as próximas sete eleições. Bem ambicioso, digamos. Perfeito. Nós estamos praticamente às vésperas de uma reforma política. E essa reforma política, pelas características dos deputados e dos senadores, tende a ser uma reforma que dificulta a renovação. Como é que esses movimentos podem interferir nessa reforma política que está sendo feita agora e que é decisiva para o futuro dele? Todos esses movimentos que estão nascendo têm se reunindo sob uma bandeira chamada nova democracia para que as conversas sobre reforma política sejam comuns. Como veio agora muito forte o distritão, obviamente vira pauta e vira pauta porque a gente sabe que isso permite aí essa... vai postergar a renovação, vai ficar menos óbvio quantos candidatos vão ser viáveis nessa própria eleição. E quem é conhecido, quem já está lá, vai na dianteira. Então, certamente, neste momento tem uma forte mobilização para tentar impedir que o distritão passe. E se a gente não consegue, porque tem essa metáfora aí do abraço dos afogados, né? Está o executivo e o legislativo tentando aí nos últimos momentos de um sistema político falido conseguir ali a manutenção do poder, enfim... Inclusive o dinheiro, o dinheiro, mas em quanto dure, né? E a gente sabe que faliu, ruiu, isso está podre e vai cair. A gente, enfim, ouvi esses dias a metáfora de é um culpinzeiro, quer dizer, o culpim comeu inteiro, vai desmontar. É questão de tempo. Óbvio que a gente quer que seja logo em 2018. E por que 2018? A gente fez uma pesquisa, a gente encomendou no movimento Agora uma pesquisa para a ideia big data para entender esse apetite dos cidadãos em relação à renovação política. A gente ficou muito impressionado. Foi nossa primeira pesquisa nacional e a gente acreditou agora que escutar é o primeiro passo para qualquer outra ação que a gente venha fazer. E a gente viu que 80%, 79% dos brasileiros querem ver cidadãos comuns na política. Te viu também, Gabeira, que acho que foi muito impressionante para mim, de onde eu estou falando, enfim, sou diretora de um think tank, que 72% tampouco está se importando se a política pública é de esquerda ou de direita desde que resolva os seus problemas. Então isso é também um sinal de que essa polarização está chegando aí no limite. As pessoas querem, na verdade, que sua vida melhore e parar com essa guerra de lado, porque política pública das principais causas não tem lado no Brasil. Então como é que a gente captura esse momento enquanto sociedade tenta de fato infiltrar um sistema podre, vai ter um momento de transição muito difícil. E a gente também fala no agora que a gente está nessa fase de ter lideranças de transição, que a gente sabe que as primeiras pessoas que entrarem vão ter aí uma super dificuldade, vão ser quase camicazes, honestamente falando, porque você vai com os valores certos, com a intenção certa, e vai precisar de muito apoio de fora. Por isso que a parte inicial e mais importante desse movimento é a mobilização da sociedade, a aproximação da sociedade com a política. Mas de vez que a gente entenda que ser um animal político faz parte de ser um cidadão, e que pare essa distância, como se não nos dissesse respeito. Você diz que a renovação é uma renovação com conteúdo. Quais são, diria assim, em síntese, os elementos essenciais desse novo conteúdo? Olha, de um lado, acho que essa questão de você ser responsável, um Estado responsável, onde a questão macroeconômica, que a gente já viu no Brasil, que não tem... Tem governos de centro-direita, centro-esquerda, cumpriram uma cartilha e quando não cumpriram, quem sofreu foi o povo. Então, tem que ter responsabilidade nas questões macroeconômicas, mas tem que ter uma consciência de que a redução das desigualdades sociais nesse Brasil, ela não é urgente, ela é para ontem. Tem algo aí que é um abismo que separa essa sociedade, enfim, entre os que têm oportunidade e os que não têm oportunidade. Então, você tem que ter uma agenda de macroeconomia responsável, uma agenda de microeconomia que focalize muito a questão de produtividade, inovação, conhecimento, e a gente tem essa capacidade no Brasil, só não tem um ambiente para isso, empreendedorismo, e uma agenda de redução de desigualdades absolutamente prioritária, que não se discute. Para aí a gente poder falar depois, quando você tiver igualdade de oportunidade, com saúde, educação, segurança, direitos básicos, liberdades individuais, aí a gente pode começar a falar em tamanho do Estado, a gente pode começar a falar em meritocracia, mas antes da gente resolver esse abismo que separa os brasileiros, não dá. Obrigada. Obrigada.